Alô, Nação Azul e Branco 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 Vamos girar, vamos girar Voando vai nos próximos cem anos Vem Cortella pra avenida Vem Cortella pra avenida A razão da minha vida Maravilha, maravilha Ai, 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 ai Ai, meu povo Que vai de alma Que vai, que vai, que meu povo se vai Vem Cortella pra avenida Vem Cortella pra avenida A razão da minha vida Se embora, se embora Ai, 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 ai Ai, meu povo Que vai de alma Vai do teu povo Zambar Parabéns Cortella Pelo centenário de glória Vem comigo